Tô proibido de fazer barulho agora, que droga, não posso nem xingar. Eu também. Não posso mais xingar. Ai, o que eu tô fazendo? Ai, o que eu tô fazendo? Eu vou de AK-47 agora, hein? Acho que eu vou de MP5, tem tempo que eu não jogo com ela. Pois é, MP5. MP7, MP7. Mas eu falei pro André da MP5, que a MP7 foi bufa. E aí, MP5 tá mais. Caramba, nenenzinho tá bravo. Peraí. Peraí. Vou pilotar. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Saque. Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvos. E aí, o aeroporto. Marquei um equipamento. Caraca, caí no limite. Peraí, quantas pessoas caíram comigo? Que eu vou matar todo mundo também. Ninguém. Sozinho. E aí, André. É, é uma dica, hein? Tu cai junto com o pessoal, no fim do mapa, se tu quiser evoluir alguma arma. Normalmente cai um escandango. Dessa vez caíram dois, mais eu, mais dois. Só que os dois que caíram lá foram por querer. Eles quiseram cair no fim do mapa. Entendeu? Porque sempre tem um cara que vai para o banheiro. Entendeu? E deixa o controle lá. Entendeu? Aí ele tem a primeira queda. Aí depois que ele volta, entendeu? Então nesse tempinho você já marcou um ponto. Porque tu vai ter que evoluir a arma, entendeu? Aí deixa aquele primeiro avião te levar até o final. Aí chega aí, Grimo. Soltado inimigo ao caminho. Ali, ó. Quebrei, quebrei. Quebrei de novo. Já entrou. Tá todo baleado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É tudo pegacia, caçada. Hum? Caçada, tá perto do pegacia. Tomando sniper, mano. Tomar no cú, mano. Bombeiro, cara. Bombeiro. Bombeiro sempre. Malouco, não tem nada para fazer. Ah, assistindo TV no bombeiro. Aí tem dinheiro para caraca aí, André. Tem nesse, no muro. Epa, sai, 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 sai. Sai fedendo, sai. Sai fedendo isso. Na garajinha, isso. Bora. Salvei. Lá vem outro Ah, me pegou, mano É o cara do... Porra, meu pé aparece O pé aparece, cara Esse aqui é uma merda Aí quer dizer, tu acha que não tá aparecendo nada? E o pé tá aparecendo, cara Porra, putasco isso Caraca, não consegui nem chegar ainda Vou voltar Vou voltar pro mesmo prédio Vou voltar no prédio Igual do Grêmio Aí, tô junto Sniper Onde tá o sniper? Lá no bombeiro Vou já marcar Lá no bombeiro Caralho, esse maluco do bombeiro é chato, hein? O cara tá de sniper lá... É, é o que eu tô tentando Pegar ele Derrubei, derrubei ele Me levanta aqui Derrubei ele Derrubei ele Derrubei, derrubei Eita Opa, toma aí Peraí, peraí, peraí É atrás, no outro prédio Não, mas só ele pra ficar olhando Caralho, ele tava pegando uma caixa de arma, mano É foda Porra, o maluco ficou agachado, cara Eu girei 360 pra caçar o cara Eu não vi o cara O cara agachadinho Vai tomar no cu Vai tomar no... No meio do céu Deixa eu ver o que eu faço É, boa Percadinho, M4 Caralho, peraí Marquei um equipamento Ai, na bolua Tu já ia atrapalhar Tem que ver Já Solicitando voo de ícone Aqui é falcão Solicando munição Soltado inimigo ao caminho Tô voltando O cara tá escondido Lá na frente Soltado inimigo ao caminho Tô voltando O cara é de paraquedas Nem começou Beleza, fica aí vocês Que eu tô aqui A gente vai flanquear Essa garagem toda Aí, tá vindo mesmo Derrubei Presente pra vocês Caralho O cara tá de... Derrubei Derrubei o bombeiro Derrubei o bombeiro Derrubei o bombeiro Aí, vem Caralho 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 Mano Cara, tá atirando É, ainda é o bombeiro? Ele tá de sniper Vamos ver O cara tá atirando Bande inimigo acima O cara tá atirando Ainda é o bombeiro? Ainda é o bombeiro? O cara tá de sniper O cara tá atirando O cara tá atirando O cara foi de novo Atrás de vocês, cara Tá aqui, pariu Tá vindo Eu sou de confusão Desgraçado Ah, já matei ele É absurdo que é gente Esse é quatro Esse é quatro Tô com tiro. Tô com tiro. Tô com tiro de novo vindo. Porrada na cabeça. Esse mereceu. Mereceu. Eu tô querendo fazer isso. Já tem tantas vezes. Só que eu não consegui porque... Porque o ódio era tão grande que eu descarregava o pente nele. Eita. Fante inimigo acima. Aí Grima, joga um trofe aí do lado daí. Que legal, mano. Vem pra cá. Não tem trofe não. Tô indo aí. Aí, aí, aí. Grima, 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 Grima. Agachado. Agachadinho. Deitado. 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 514 mil. Não acredito que eu vou perder dinheiro pra esse vagabundo, cara. Porra é foda, mano. Tá do outro lado, Grima. Esquerda. Direita agora. Chegando agora. Vou cobrir os fundos. Filha da puta, cara. Ah, ele mandou o cachorro pegar ele. Quem era que tava perto de mim? Porra, que susto. Eu vou proteger a retaguarda aqui, então. Porra, tava quase pegando. Aí vejo uma sombra do... Ah, não vem. Porra. Alguém lá fora, ele tá entrando. Morri. Caralho. Eu tava lá, fui... Tive que me muquear no cantinho. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Porra. Porra. Caralho. 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 Caralho.